Davi Canaipe Davi Canaipe Davi Canaipe Davi Canaipe Davi Canaipe Mas eu tô tá numa dela, tô brotando as intenção Davi Canaipe quem vai mandar, vai soltar o pontão Amor lentão vem preparada, pode vir preparada para movimentação Vem colocando a mão no joelho e jogando nessa bunda com pressão Essa sequência só cai, só cai, só cai, só cai, só cai, só a canela Só soca da compressão É sempre do catão Movimento que é muito envolvente vai fazer você mexer sozinha Movimento que é muito envolvente vai fazer você mexer sozinha Vem na onda do pontinho, vem jogando essa bundinha Na onda do pontinho, vem jogando essa bundinha Esse beijo é muito envolvente, tá fazendo balançar igual criança Na onda da bala, joga na bunda avança Na onda da bala, tu joga a bunda e avança E avançar, e avançar, joga a bunda E avançar, e avançar, e avançar, joga a bunda E avançar Davi Knaip Mas tu tá numa dela, tu brotou nas intenção Davi Knaip, quem vai mandar, cê vai soltar o pontão Ô moletão, vem preparada, pode vir preparada pra movimentação Vem colocando a mão, no joelho, jogando essa bunda com pressão Essa sequência de soca, 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 soca nela Só soca, soca da com pressão Essa é a doca del Esse é a doca del Esse é a doca del O movimento que é muito envolvente, pra fazer você mexer sozinho O movimento que é muito envolvente, pra fazer você mexer sozinho Vem na onda do pontinho, ó vem jogando essa bundinha Na onda do pontinho, ó vem jogando essa bundinha Esse beijo é meu to envolvente, tá fazendo balançar igual criança Esse beijo é meu to envolvente, tá fazendo balançar igual criança Na onda da bala, joga na bunda, avança Na onda da bala, tu joga a bunda e avança E avança, e avança, joga a bunda e avança E avança, e avança, joga a bunda e avança